Oi, gente, maravilhidas! E aí, como é que vocês estão, hein? Então, gente, vocês estão prontas para a nossa aula de hoje? Então, corre e pega papel e caneta, tá? Porque a nossa aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma linda bolsa transversal. É isso mesmo. Eu vou dar só um tempinho aqui para vocês pegarem caneta e papel, beleza? E aí, gente, como é que vocês estão? Oi, Deza! Oi, oi, oi! Oi! Cadê a Dóris? Cadê a Cátia? Cadê, meninas? Cadê vocês? Então, vamos lá, gente, ó. Eu vou falando logo as medidas para essa aula não ficar muito grande, tá? Bem, aqui é o corpinho, ó. Vai ser uma linda bolsa. E aqui eu usei o vivo. Se você não quiser usar esse vivo, fica à vontade, tá? Então, vamos lá, ó. Tecido principal. Tecido principal, duas vezes. Aqui eu tô usando o matelassé. Caso você não tenha o matelassé, você pode fazer, tá? É só você entrar aí, ó, na loja e comprar o calcador para matelassé. Essa aqui já é pronta. É um pedacinho que eu tinha aqui, certo? Então, você vai cortar duas vezes, ó. Frente e costa. Só que aqui eu já dei uma adiantada, tá? Eu coloquei aqui o zíper, um bolsinho. Mas eu vou ensinar para vocês. Então, ó, duas vezes tecido principal e tecido de forro, a mesma medida. Bem, aqui na frente vai ter um bolsinho, tá? É preciso que você assista o vídeo do começo até o final e não pule as etapas, certo? Depois você volta aqui, volta aqui para pegar as medidas. Essa medida aqui, ela tem 25, 25 por 16. Essas duas aqui, ó, eu nem falei, não foi? 25 a largura e altura 22. 25 por 22. Duas vezes. Tecido principal, manta e forro. Fechado? Aqui eu tenho uma lapela. Gente, essa lapela aqui eu fiz de pedacinho de tecido. Como tipo patchwork. De 5 por 5. E ela tem a medida, depois de pronta, ela está na medida de 22 por 20, tá? 22 por 20. Coloquei o tecidinho de forro, virei. Isso aqui é fácil de fazer. E chega nesse resultado aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui vai ser a lapela. Coloca a etiquetinha, tá? Não esquece. Então, esse aqui é o vivo que eu vou usar. Esse vivo aqui é um vivo de camuça. É um vivo já pronto. Para a lateral, eu cortei uma vez no matelassé. Se você não tiver o matelassé, é tecido principal e manta. A medida de 65 por 8. 65 por 8. Tecido, manta e forro. Eu tô dizendo as medidas porque já eu vou chamar aqui a Thay porque ela quer dar um presente pra vocês. Bem, aqui no corpinho, ó, na parte de dentro, eu vou fazer um bolsinho embutido, certo? Como eu disse pra vocês, o tecido de forro é a mesma medida. Essa medida aqui do forrinho, do bolso de dentro, você vai cortar uma faixinha de 22 por 30. Esse bolsinho aqui é a mesma técnica que você vai usar pra fazer aqui atrás, ó. Isso aqui é opcional, certo? Então, vamos lá. Vou ensinar também como você vai colocar o vivo. Então, aqui vai ser o forrinho e aqui o forrinho. E o zíper, aproximadamente 25 centímetros. Bem, cussor, argola, regulador, tudo você encontra lá na loja Arte de Paninho. E a gente tem um presentinho pra você, ó, com esse QR Code, tá? Então, agora eu vou chamar a Thay pra eu dizer pra vocês o que tem de presente pra você. Vou separar aqui, isso aqui a gente vai trabalhar daqui a pouco. Isso aqui também. Então, vamos lá. Vou trabalhar primeiro o bolsinho interno, tá? Ó, se você quiser compartilhar, é só você pegar o dedinho aí e encaminhar para mais cinco pessoas. O nosso presente é aqui, ó. Você vai depois colocar a câmera aqui. Então, vamos lá. Eu vou chamar a Thay pra ela dar início, né? E mostrar pra vocês que essa aula aqui é uma aula gravada, editada com molde em PDF. Em tamanho real, tá? Então, deixa eu chamar a Thay. Ó, a loja Arte de Paninho. Então, vamos lá. Já disse as medidas da bolsa, né? Agora, vamos esperar ela entrar, ó. Essa aula aqui pode ser sua. Oi! Olá! Boa noite! Então, Thay, fala aí de como vai ser... Como é que vai se proceder pra elas ganhar... Pra ela ganhar ou elas ganharem essa bolsa? Então, mostra aí a bolsa assim, hein? Dá uma... Rápida... A bolsa não é a bolsa antifurto, tá? Essa aqui eu coloquei bolsa Lili. Gente, ela tem essa aqui, ó. Tem um bolso aqui. Tem outro bolsinho aqui. Olha isso. E qualquer máquina faz, tá? Principalmente máquina doméstica. Que eu sei que vocês têm a maior dificuldade em máquina doméstica. Certo, então? Comenta aqui embaixo quem quer ganhar essa aula com videoaula gravada. Moldes também gratuitos em PDF pra você imprimir aí na sua casa. E poder fazer essa aula aí pra você presentear. Pra você dar pro seu neto. Pra você fazer pra você mesmo. Porque é uma bolsa super versátil. Vocês estão vendo que é uma bolsa super diferente. Ó, a Malu Arteira falou que quer. Né? A Ana Paula falou que quer. A bolsa aqui é um presente da loja Arte de Paninho. Não é de Arte. A Simone falou que quer. Exatamente. O que a gente fez? Semana... Eu acho que duas semanas atrás foi o dia do cliente. E a gente não fez nada pra vocês. Que são aqui nossos seguidores. Que são nossas amigas. E aí a gente resolveu presentear vocês com essa aula. Essa aula pode ser sua. Você pode levar a sua aula pra casa. E ela vai dentro do seu pacotinho da nossa loja. Como assim a aula vai dentro do pacotinho, tá? Vou explicar pra vocês. A nossa loja, ela é repleta de vários produtos. A gente tem consor, tem zíper. Tudo que você vai precisar pra fazer a construção dessa bolsa. A gente tem em nossa loja. E aí você vai poder ter acesso a essa loja adquirindo produtos da nossa loja. E isso mesmo. Você vai comprar produtos na nossa loja. Entra no nosso site que é o www.artedepaninho.com.br E lá você vai ver como é que você pode ter acesso a essa aula. Você compra os produtos e o acesso à sua aula vai vir dentro do seu pacotinho. Ou seja, você vai ganhar duas coisas. O seu pacotinho vai chegar e você ainda vai poder ganhar a sua aula, tá? Lembrando que... Deixa eu só visualizar uma coisa aqui. A gente tem... O site já tá liberado pra vocês, tá? Vocês compram o material. Gente, é super investimento. É realmente presente pra vocês. Vocês vão comprar o material e vão ganhar a aula. Em lugar nenhum. Ninguém faz isso. E como é que vai acontecer? Vai vir dentro do seu pacotinho. Quando chegar na sua casa, você vai abrir e vai ter um papelzinho igualzinho a esse. E essa aula é exclusiva só pra quem comprar na aula, tá? Você vai comprar os produtos lá na nossa loja. E é só para as primeiras 50 pessoas, tá? E compras até o dia 21 do 10 de 2022. Ou seja, as 50 primeiras pessoas que comprarem vão ter acesso a essa aula que vai vir como presente dentro do seu pacotinho de amor. Mas, Tais, chegou a minha bolsa. Ou, chegou a minha... O meu pacotinho. Fiz as compras e chegou a minha aula. Como é que eu vou ter acesso só com papel? Presta atenção que eu vou explicar pra vocês. Nesse papel tem todas as instruções que vocês vão precisar pra ter acesso à aula, tá? Aí eu tenho as inscrições aqui. Vocês sabem o que é QR Code? Ó, QR Code é essa imagem aqui, tá? Vocês vão pegar o celular de vocês. Vai colocar na câmera normal. Ó, a câmera tá aqui. Tá vendo vocês aqui, ó? Todo mundo aqui. E aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão apontar a câmera. Ó, presta atenção pra quando chegar aí vocês, ó, aprender a fazer. Vai apontar aqui desse jeito, ó. E vai clicar aqui e vai aparecer um site. Tá todo mundo conseguindo ver? Ó, vai clicar aqui e vai direto pra sua aula. É muito simples, super prático e você vai poder acessar essa aula aonde você estiver. Qualquer hora que você quiser, você vai poder acessar essa aula. Tá bom? Todo mundo entendeu? Comenta aqui pra mim quem não entendeu. Como eu falei pra vocês... Eu vou baixar aqui a câmera um pouco pra ver só a minha máquina. Pronto. Vocês vão ganhar essa aula. A aula vai sair totalmente gratuita pra vocês. E vai dentro do pacotinho de vocês. Vocês vão comprar lá na loja, tá? Lembrando que são compras. Tem as regras também. Bem aqui em cima. Ó, compras a partir de R$99. Todo esse preço que você vai comprar é só em produtos. A gente tem várias cores de zíper branco, amarelo. Olha esse amarelo que já combina aí com a bolsa. A gente tem custo, a gente tem regulador. Tudo da mesma cor. Então, aproveita essa oportunidade. Você vai ter uma aula aí super gratuita na sua casa com vídeos-aulas. Essa aula, ela é única, tá? A gente não libera. A partir de R$99, vocês vão ter acesso a essa aula, tá? Quem fizer compras, R$99, você já ganha. Você compra produtos. Você comprou R$99 em produtos. E, gente, matriz, cussor, tudo que vocês precisam. São materiais pra você, pra uso pessoal, pra uso pra você vender. E aí, você vai ganhar a aula. Como eu falei, isso é um presente da nossa loja pra vocês. Porque teve o dia do cliente e a gente não fez nada. Aí, eu falei, nossa, tem que ser uma coisa assim, inovadora, né? Então, você fazendo compras na nossa loja a partir de R$99, Prestem atenção. R$99, vocês já têm direito a essa bolsa exclusiva. E vai dentro, tá? Do pacotinho de vocês. Deixa eu dizer, Thaia. Tá. Essa aula hoje, ela tá no valor de R$49,90. R$50,00. Então, elas vão ganhar R$50,00. Isso. Da aula. Fora que elas podem vender essa bolsa. Elas vão... É só investimento. Elas só vão ganhar. Porque elas vão comprar o material. Vão ganhar a bolsa gratuita, né? A aula da bolsa. E ainda podem vender essa bolsa em média de... R$250,00. Qual o valor da bolsa? R$250,00. Olha isso. Só presente bom pra vocês. Vocês vão ter uma aula. Que o custo dela, quando vocês forem vender, vocês vão ter lucro de R$250,00. E o que vocês vão ter são só produtos pra vocês. Tudo, tudo, tudo é de vocês. Então, se ela comprar R$100,00, ganhando a aula, ela só gastou R$50,00. E vai ganhar o produto. Não é isso? Exatamente. Bom, deixa eu falar. Da bolsa transversal, gente, agora eu vou fazer... Eu vou colocar um bolso aqui, ó. Então, eu peguei aqui. Fiz essa marcação, ó. Esse bolso aqui, esse tecido. Isso aqui é a nossa aula de hoje, tá? Que eu tô ensinando. E tudo que eu fizer aqui, tem lá na loja Arte de Paninho. Então, você vai pegar, vai cortar um retângulo, né? Que é essa parte aqui, ó. Tecido principal e tecido de forro. Que é 25 por 22. Tecido principal, tecido de forro e manta R2. E aqui eu vou colocar um bolsinho dentro do forro. O forro é a mesma medida, tá? Aqui eu arredondei com 3 centímetros. Aqui, ó. Um amplo de 3 centímetros. Pode ir falando, tá aí? Então, é um presente, né? Da nossa loja pra vocês. Como eu falei, é uma aula exclusiva. Essa aula não vai estar em canto nenhum. Então, vocês vão poder ter acesso a ela. Só você aí, na sua cidade, na sua região, vai ter essa bolsa. É uma bolsa super exclusiva, feita pela nossa professora Rosemary Cavalcanti. E você vai ganhar, além de ganhar, ganha os 50 reais, né? Tecnicamente. E você ainda vai ganhar 250 se você fizer a venda da bolsa. Porque é o valor que ela vale. Então, já está lá no nosso site. É só você entrar e efetuar a sua compra. Compras a partir de 99 reais, você já ganha gratuitamente essa aula. Vai dentro do seu pacotinho, uma instrução dessa aqui pra você ter acesso, tá? Muito importante que você não perca esse papel. Só porque é com ele que você vai ter acesso à sua aula. Então, aqui, gente, eu tenho um bolsozinho embutido, tá vendo? Ó, um bolso embutido. Vazei aqui. Aí, eu vou jogar essa parte aqui. Porque essa bolsa transversal também, ela vai fazer um maior sucesso. É um presente também pra vocês, tá? Quem vai aí na mega passear. Lembrando que a tampinha dela eu fiz com retalhinhos. Então, esse momento também de você estar aí reaproveitando os pedacinhos de tecido. E a aula é grátis para quem fizer a compra na loja Arte de Paninho. Já ganha. Vídeo gravado e editado. Certo? E aí, tá aí? É isso mesmo. Ó, aqui é só passar o ferro, tá, gente? Passa o ferro, quebra. E esse bolso vai ficar assim, ó. Essa é uma bolsinha que ela é um pouquinho bem trabalhada. É um presente também da loja Arte de Paninho. Não é isso? Exatamente. Como a gente falou, a bolsa, né? Você vai ganhar fazendo, efetuando compras na nossa loja. Você vai ter os produtos e ainda vai ter a bolsa. É dois por um. Fora que quando você... Se você vender, você vai ganhar muito mais, né? E a gente tem todos os produtos que você pode usar. Tanto na sua bolsa, como para o seu uso mesmo. Você fazer aí as suas carteirinhas, as suas bolsinhas. A gente tem várias coisas que você usa no seu dia a dia. E tem muitos cursores novos lá. A gente fez um repaginado lá na loja. Entra lá, dá uma conferida. Tem muita coisa legal. A nossa loja é www.artedepaninho.com.br, né? E é muito legal também. Você fica sendo nossa parceira. Você fica sendo nossa cliente. Assim, quando você adquire um dos nossos produtos na nossa loja. Aí, agora eu vou colocar o zíper, tá, gente? Ó, eu ponho aqui atrás o zíper. Deixa eu dar uma dica de milhões. Sempre põe o zíper da direita, da esquerda para a direita, tá? O cussou. O cussou também você encontra lá na loja. E também encontra o zíper. Zíper. O zíper tem várias cores, ó. Tem o vermelho, tem o rosa, tem o branco. Olha esse amarelo, que show. E a gente vende a partir de um metro. E vários cursores lindos para vocês também. Aqui eu tô prendendo, coxurando o zíper para formar um bolsinho embutido, tá? Esse bolsinho é o mesmo que você vai fazer atrás. É a mesma técnica. Não muda nada. Olha isso. Passei uma costurinha aqui toda a volta. Aí, agora, eu pego o forro, passo para cima. Aqui, assim, ó. E vou passar uma costurinha aqui em cima, ó. Embaixo, não. Porque se você passar embaixo, fecha, tá? Aí, passa em cima a costurinha. E agora, eu vou passar nas laterais. Fechando as laterais para poder formar o bolsinho. Então, essa aula... Essa aqui, não. A aula da mochila. Que é um presente da loja Arte de Paninho. Você, quando efetuar sua compra, ela já vem dentro. Grátis para vocês. Isso. E a gente tem vários cursores. Olha esse cursor aqui. Que lindo. Ele é muito bom de puxar. Super prático. E nele, a gente tem na cor. É prateado, né? Que é essa cozinha aqui. Ouro velho e dourado, tá? É só dar uma procurada lá no nosso site que tem. Esse aqui é o meu favorito. Porque ele tem uma linguinha aqui, sabe? Que puxa bem legal. Bate minha cabeça. Ó. Fiz esse forrinho, né? Com esse bolsinho. Vou separar aqui. E agora, eu vou fazer o bolsinho da frente. Que é um bolsinho aqui, ó. Nessa parte, tá? Essa parte aqui é a parte frontal. E aqui, eu tenho para fazer esse bolsinho. Eu cortei uma vez. 25 por 16. E o forro também, ó. Eu vou pegar aqui meu forro, direito com direito. E vou formar esse bolsinho. Ó. Tenho aqui. Costuro e rebate. Essa bolsa, essa que tu tá fazendo, ela vai pro YouTube? Essa aqui vai. Essa vai. Só não vai essa, né? Que essa aqui é da loja. Essa aqui é uma aula exclusiva da loja. E a gente tá falando dessa aqui. Isso. Quando ela comprar, ela vai ganhar essa aula. Isso. É dessa bolsa aqui, ó. Eu vou explicar durante a live mais algumas vezes. Como vocês vão poder ter acesso, tá? A essa aula. Mas presta bastante atenção. Porque é muito importante. O que eu vou falar sobre a aula. Porque vai dentro do pacotinho de vocês. Vocês vão receber em casa a aula de vocês. Construções num flower, tá? Ó. E a gente tem vários cursores lindos, lindos, lindos. Eu sou suspeita a falar. Porque, ó. Tem de bicicleta. Tem aqueles cursores que vocês podem fazer um chaveirinho. Vou mostrar a aula, tá? Gente, a aula é essa bolsa aqui, ó. Que vai dentro do pacotinho. É essa aqui. A de hoje é uma aula grátis pra você que tá aqui. E depois quiser fazer também as duas. Porque essa transversal que eu tô fazendo aqui, ela também faz o maior sucesso. Então, a aula que vai dentro, com o vídeo gravado e editado, molde em PDF. Essa aula hoje custa R$ 49,90. E a Thay tá presenteando quem comprar na loja Arte de Paninho. Certo? Isso. Aí você vai perguntar. Thay, como é que vai vir a minha aula? Como é que eu vou ter acesso a essa aula? Você tá comprando na nossa loja. Produtos. R$ 99,00 em compras. Você vai ter acesso a esse cartão. Nesse cartão. Pra acessar a sua aula. E é muito simples. A da Thay travou, gente. Oi? Ó. A tua travou, Thay. Voltou? Voltou. Ó. E você me pergunta, Thay, mas como é que eu vou ter acesso a essa aula da bolsa? Você vai receber esse cartão, tá? Nesse cartão vai ter as instruções. Mas é muito simples. Você vai pegar a câmera do seu celular e vai apontar pra essa imagem. Recebei a imagem. Vou pegar a câmera do meu celular e vou apontar diretamente pro papel. Ó. Desse jeito aqui. E aí vai vir um link. Você vai clicar na tela que é onde vai aparecer um link. Desse jeito aqui, ó. E se vocês estão vendo... Ó aqui, ó. Em amarelo. Estão vendo aqui, ó. Eu vou clicar aqui e vai direto pra aula. Tá bom? Ó, gente. Fez o bolsinho. Pega aqui e agora costura. Ó. Ela vai ficar assim. Tá? Então, nessa aula aqui, você vai ter duas aulas, né? Vai ter essa aqui que eu tô fazendo presencial com vocês. E para quem comprar na loja, vai ter a aula da mochila inteiramente grátis. E como ela é um produto único, é só para as primeiras 50 pessoas, tá? E a promoção acaba dia 21 do 10 de 2022. Então, até dia 21, as 50 primeiras pessoas vão ter acesso a essa aula que vai dentro do seu pacatinho, efetuando o compra do nosso site, até a partir de R$ 99,00. Entendi. Comprou R$ 99,00 e já ganha aula. Isso. E o folhetizinho já vai dentro, tá? Já vai dentro, ó. Mimos da Lena. A Mimos da Lena falou assim, meu celular é simples, eu não tenho acesso a essas coisas. No papel que você vai receber, tem um número de telefone embaixo, tá? A gente tá solicitando também para não dar errado, que não vai dar errado. Você vai ter acesso todo jeito, todo custo, a sua aula. Você não conseguiu ter acesso, tem um número de WhatsApp embaixo que vai dentro do seu pacote. E você vai poder entrar em contato com a gente e a gente vai te mandar essa aula de todo jeito, tá? Então, assim, não tem como você perder, não tem como você ficar sem essa aula, porque você vai ter de todo jeito, tá bom? Então, se o seu celular for simples, tem um número do WhatsApp, entra em contato com a gente e aí a gente vai poder te enviar a aula, tá bom? A aula é essa aqui, tá, gente? Essa mochila aqui, ó. Não é essa que eu tô falando. A pergunta dela, tá vendo que é muito importante vocês acompanharem a aula com a gente, porque foi super importante ela falar isso, porque tem gente realmente que não consegue, não tem acesso, o celular é simples e acha que não vai conseguir, parece uma coisa super mirabolante, mas não é, né? E a gente tem aí esse suporte agora que vai dentro, esse número vai dentro do pacote de vocês quando chegar. Bom, aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás, ó. Aqui tem um bolsinho, tá vendo? E aqui tem outro bolsinho. Então, agora eu vou pegar a minha lapelinha, que tá na medida de 22 por 22. Que linda essa! Aqui eu fiz, ó, os quadradinhos de 5 por 5 e passei um pontinho decorativo. Você pode tá aí reaproveitando os pedacinhos de tecido que você tem e fazer uma bolsa dessa maravilhinda, bem estilosa e bem diferente. Aí aqui, ó, eu vou pegar a parte de trás, tá vendo aqui? E vou unir aqui assim e vou achar o meio, ó. E vou colocar a minha lapela nessa parte aqui de trás, ó, gente. Com a frente, ó, com essa parte aqui pra baixo. Centraliza tudo e passa uma costurinha prendendo a lapela. Essa bolsa também fica fantástica, tá? O cursor, a serragem, tudo você encontra lá na loja. Essa parte fica assim, ó. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui e vou colocar o meu vivo. Esse vivo aqui é um vivo já pronto. Mas se você quiser colocar o vivo, fica à vontade. Você vai fazer uma marcação daqui pra cá, descendo dois centímetros, tá? Dois centímetros e você vai colocar o seu vivo. O bom dessa bolsa é que ela não tem o acabamento com viés, ó. Pegou aqui, ó, dois centímetros e vai passar o vivo em toda a volta. Se você não tiver... Acho que tem também. Fala, vou terminar. Então, na loja você vai encontrar a haste de engate rápido que eu vou trocar aqui meu calcador, ó. Opa! A minha molinha saiu. Calma aí, ó. Gente, deixa eu mostrar também. Já que saiu, vale a pena mostrar, né? Ela vem assim, ó. Vem essa molinha, ó. Não, ela não vem desmontada. Ela vem montada. Isso daí, se você desrosquear muito, aí ela desmonta. Ela vem assim, só que ela vem assim, ó, montadinha. Tá vendo aqui? Isso. Aí você vai precisar... Não precisa tirar, né? Porque ela vem assim, montadinha. Aqui foi porque caiu, ó. Peraí. Foi boa, tá aí. Ela vem assim, ó. Aí você... Isso. E na sua máquina... Tem que tirar o parafuso, tá? Tira o parafuso, ó. Tira o parafuso. Põe o parafuso aqui dentro. E essas duas pecinhas aqui, ó. Essa pecinha aqui com a molinha, você põe aqui, ó. Em seguida, você vai pegar essa outra aqui e põe aqui, ó. E vai rosquear. Essa montagem da raste na máquina, né? É assim que monta ela. É assim que monta ela. Aí aqui eu vou pegar meu calcador de vivo que tem na loja. A gente tem para máquina doméstica e para máquina industrial, tá? Máquina doméstica a gente também tem. E tem que apertar um pouquinho, tá, gente? Tem que apertar sim. Tem que apertar sim, ó. Apertou. Aí agora... Como é que eu digo para você? Você vai pegar aqui, ó. Deixa eu só falar uma coisa. Esse calcador de vivo... Por que calcador de vivo? Porque ele é super específico. Ele tem um desnível... Uma fissura que ele encaixa exatamente no local onde fica o vivo. Então, ele não vai ficar, não vai atrapalhar quando você for costurar. Ele vai correr melhor. Não, porque o acabamento vivo não pode mostrar a costura. A costura de fora, hein? Vai dar uma estrutura na bolsa. Por que o vivo? O vivo, ele vai dar uma estrutura na bolsa. Não, não o vivo. Mas o calcador. Porque o calcador, ele tem uma fissurinha. Então, ele engancha, ele encaixa nessa... Na curvinha mesmo. Como eu falo. Nesse rolinho que é o vivo. Ele encaixa direitinho e aí fica melhor para você costurar. O acabamento fica bem mais bonito. Isso mesmo, Thay. Aqui eu estou fazendo a colocação do vivo. E a luz está estourando. Ó. Mas é porque fica se mexendo e a luz fica... É isso. Gente, essa bolsa aqui também é um presente para vocês, tá? Porque essa bolsa aqui que eu estou ensinando. Você também pode vender ela aproximadamente 100 reais. Aqui está a parte da frente. E aqui está a parte de trás, ó. Como eu fiz para mim, eu danei bolso, tá? Bolsa aqui. Tem um bolso aqui. Tem um bolso no forrinho. Ó o forrinho aqui, ó. Tem um bolso tudo que é de lugar. Então, o que é que eu vou fazer agora? Como eu já coloquei o vivo, né? Eu vou pegar aqui, ó. Essa faixinha que ela tem 65 por 8. E vou passar aqui, ó. Em toda a volta. Tá vendo aqui? Ó. Eu pego aqui. E ainda com o meu calcador para vivo, tá gente? É importante. Porque quando você usa o calcador de vivo, a costura não mostra. Vou mostrar para vocês, ó. Aí eu venho aqui. E... Essa aqui é a parte do fole. E vou passar em toda a volta. Ó. Essa bolsa aqui, Thay, também fica muito linda. É show de bola. E vende bastante. E é facinho de fazer, gente. Ó. Rose, minha máquina é doméstica. Eu consigo fazer? Consegue. O que é que você vai fazer? Deixa eu dar uma dica. Quando você for colocar sua manta, você respeita a margem de costura de um centímetro. Tanto no fole, como no tecido, como no tecido do corpinho, tá? Então, você respeita mais ou menos um centímetro. Aí não fica tão grossa. Olha isso. Gente, essa bolsa também aqui é um presente tão, viu? Não é para todo mundo, não. Olha aqui o acabamento com o vivo, ó. A costura não mostra, tá vendo? Ó. Isso é que é o importante. É um vivo bem colocado. A função da sapatinha, do vivo, é isso, ó. Não mostrar as costuras. Tá vendo aqui? Não mostra, ó. Olha como fica linda. E dá uma estrutura, gente. Não tem para ninguém. Tá vendo? Ó. Olha isso. Aqui pegou. Aqui pegou. Pegou, vai lá e descostura e faz de novo, tá? Porque aqui, como é a frente, fica bem bonitinho. Vou só descosturar aqui. E aqui eu vou vir de novo com o meu, o meu vivo. Ó. Passa aqui em cima. Alguém tem alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre a aula, sobre essa aula que está sendo aqui e sobre essa aula também que a gente está apresenteando vocês. Então, aqui agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar o outro lado. Você vai marcar, ó, meio com meio. Puxa aqui, ó. Olha como fica linda e maravilhosa essa bolsa transversal. Eu já tive uma que eu fiz há algum tempo. Para quem vai para a Mega agora, hein? Olha, essa bolsa aqui vai fazer maior sucesso lá na Mega, tá? Faz aí, gente. Ó. Pego aqui e vou centralizar aqui, ó. Pique com pique. E usando ainda meu calcador de vivo. Vou começar aqui de baixo. Centralizei, ó. E vou passar em toda a volta. Pode falar, tá, hein? Então, eu perguntei se alguém tem alguma dúvida sobre a aula, né? Que vocês vão ganhar. Ou sobre essa aula. Essa aula que está fazendo agora vai para o YouTube, sim. A outra, não. A outra aula, que é da bolsa. A gente está dando um presente para vocês. Na nossa loja Arte de Paninho, junto com a professora Rosemary Cavalcanti. Se você comprar 99 em produtos, qualquer produto que você compra lá, para o seu uso, para você fazer a bolsa mesmo, você vai ganhar essa aula maravilhosa, feita, exclusiva. Deeper, Mega, Master, Blaster, Plus. A bolsa. Olha só que aula linda. A bolsa é... Ela tem um bizu aí, né? Que não é todo mundo, assim, que sabe de que bizu é esse. É onde encaixa esses dois bolsos. Isso é um mistério, né? Gravada e editada. Quando terminava. Qual o nome desse calcador para vivo? Fiz umas compras com você. Tem um calcador de plástico. Não sei se costura vivo. Mimos da Lena. Não. Ele costura vivo. O calcador, eu acho que seja o de teflon que você está falando. Mas ele não dá um bom acabamento, tá? Esse calcador de vivo, calcador de vivo mesmo. É esse nome que está lá na loja. Calcador de vivo é para vivo, gente. Ele é de etaflon porque ele costura plástico e tecido. Se você for fazer com sintético, aí ele já... Desliza melhor. É. Já desliza melhor. Isso mesmo. Isso. Lembrando que todas as duas bolsas, tanto essa quanto a outra, você consegue fazer em máquina industrial e máquina doméstica, tá? Isso mesmo. As duas. E o bom é que o acabamento dela não é com viés, tá? Não é com viés. O acabamento dela é com forrinho embutido. Pego aqui, ó. É uma bolsa muito linda, fácil de fazer. Não é difícil. A Neide está perguntando se você vende o mal da bolsa. Qual bolsa? A bolsa azul ou essa bolsa que ela está fazendo agora? Lembrando que a bolsa azul é um presente nosso, da nossa loja para vocês, tá? Mas essa bolsa daí... É linda. Opa. O kit da bolsa? Não, não vai ter o kit da bolsa. Como é que você vai fazer? Você vai efetuar compras de produtos aleatórios que você precisa, que você usa no seu ateliê para você fazer as suas artes, para você fazer os seus projetos. Você comprando compras de até R$99, você já ganha. Você não precisa comprar a bolsa, nem o molde, nem nada. Você vai ganhar, vai dentro do seu pacotinho de amor, uma instrução dessa daqui. Você vai poder ter acesso à sua aula e ela é gratuita para vocês, tá? A aula é um presente da loja Arte de Paninho, gente. Isso. Então, Neide, é isso que eu te expliquei, da bolsa azul, tá? O nosso site, ele é www.artedepaninho.com.br Você entra no nosso site e efetua as suas compras de produtos. R$99,00 em compras, você já ganha essa aula, uma videoaula gravada com moldes em PDF, tá? Para você poder aí assistir de onde você quiser, do conforto da sua casa e poder fazer a sua bolsa linda, exclusiva para você presentear e vender. Essa bolsa está custando hoje no mercado para você vender ela R$160,00. E o preço da aula, se você fosse comprar, seria R$49,90, é isso? R$49,90, ó. Isso. Então, o que a gente está fazendo? Dando dois presentes para você. Você vai ter R$50,00 aí em lucro de material e R$50,00 da bolsa. Fora que se você vende e efetua a bolsa, você faz a bolsa, você já ganha aí R$260,00. Quer comprar no molde da bolsa azul? O molde da bolsa azul, ela está lá dentro dessa videoaula, tá? Você vai comprar os produtos, você compra os produtos, você ganha a aula e você tem acesso ao molde. Isso mesmo. Ó, tá vendo aqui? Olha como ficou linda, gente. Tem um bolsinho aqui e essa aqui, olha isso. Calma aí, tá? Ainda tem que ajeitar aqui, ó. Olha isso com o calcador de vivo. Olha isso. Olha que riqueza. Aí, aqui atrás tem esse bolsinho e aqui, ó, ela fica assim, ó. Porque aqui falta colocar o fogo, tá? Olha isso. Como ficou linda essa bolsa. Tá vendo aqui? Aqui eu vou fechar com o botão emantado. Aí, agora, vem a hora mais importante. Vou pegar aqui, ó. As ferragens você encontra lá na loja Arte de Paninho, tá? Ó. Isso aqui é o que, tá, hein? Regulador de 25. Esse é o meia argola de 25. Isso. Ó. A gente tem dele também nas cores ouro velho e ouro. Vou colocar aqui do lado, tá? E vou costurar. Ah, vou mudar meu... Essa cor que tu tá fazendo aqui com ouro velho, né? Ouro velho. Ó, gente, vou tirar aqui a minha haste. Eu só fogo um pouquinho. Pego aqui, ó. Peraí. Ó, tem que levantar. Olha como é fácil. Aí, aqui, eu já pego e já coloco outro calcador, ó. Desço e dou um apertinho. Tem sim, Kátia. A gente tem. Ó. Dou um apertinho e pronto. Vou colocar aqui do lado, ó. Tá vendo? Olha isso. A gente tem também, ó, pra fazer o pá, né? Que você vai precisar de mosquetão ouro velho. Tem um regulador ouro velho também. Do outro lado da mesma coisa. E tem cussor ouro velho também. Esse pedacinho de cadastro, ele tem oito centímetros. Você põe aqui do lado, ó. Tá vendo? E aqui eu vou costurar. Pedacinho do cadastro. Lá na loja você encontra as ferragens, o zíper. Olha isso, gente. Para tudo, Brasil. Linda ou não é a bolsa? As duas estão lindas, né? As duas são um presente nosso pra você. Olha isso. Um bolsinho aqui e mais um bolsinho aqui. Nossa, essa bolsa deveria ser uma aula. É. Porque a bolsa realmente é uma bolsa muito bonita. Olha isso. Ficou linda, né? Ficou linda, gente. Aqui é só, ó. Aí, aqui, você vai colocar a sua alcinha aqui. E aqui, você vai colocar o botãozinho imantado. Etiqueta. Olha que fica linda. Você vai para qualquer lugar com essa bolsa, tá? E você vende essa bolsa também. Cem reais, gente. Não vende por menos. Tem um bolsinho aqui. E um bolsinho aqui. Certo? Mas a aula que você vai ganhar quando você comprar é essa aqui, ó. As duas sãoulas grátis, né, Tati? Não tem como. São dois presentes para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Gente, vocês não podem reclamar, não. Estou aqui dando tudo para você aí sair do tradicional e fazer o diferencial. Colocar o forro é a mesma coisa. Fazer a grande diferença no mercado, né? Porque todo mundo vende coisas iguais. E aqui a gente está presenteando elas com peças exclusivas. Isso mesmo. Vou pegar aqui meu forrinho. Vou passar uma costura toda a volta. Muito fácil, gente. Não precisa de acabamento com o viés. Porque o viés, eu sei que é o bicho papão de vocês. E eu trouxe justamente assim. Para você aí, ó. Fazer, vender, presentear. Não esquece de entrar no site da loja. Para você ter acesso à loja e os acessórios. Tem muita coisa lá legal para vocês. Dá uma olhada na nossa variedade de cussol. Nossa variedade de cor. De zíper. Tá? Nossa variedade nas ferragens. A gente tem regulador. Ouro velho. Niquelado. Tem várias coisas lá para vocês. Tudo que vocês usam. Fora que o preço é diferente do mercado. Não tem esse preço em loja online nenhuma. Você vai receber tudo no conforto da sua casa. Ó. E agora eu vou colocar a outra parte, tá, gente? É muito simples, ó. O forro. É a mesma coisa de você... Quando você pega aqui. Pique com pique. Centraliza. Pega aqui, ó. Mas deixa uma aberturinha de lado para virar, tá? O outro você fecha todo. E esse aqui você deixa uma aberturinha aqui de lado. Porque ele tem uma curvinha aqui, ó. E fica mais fácil quando você põe, é... Deixa a abertura de lado. Reforça bem as costuras. Ó. Para não abrir na hora que você for virar. E aqui, ó. Deixa eu só vir aqui. E você faz uma travezinha. Assim que você colocar. Onde você colocou o pique. Porque aí ela não salta. Tá vendo? Ó. Tô passando o forro em toda a volta, tá? Aqui é o fôlego que eu tô costurando. Então. A promoção. A aula pode ser sua. Já é, né? Basta você comprar. Lá você vai encontrar matriz. Você vai encontrar balancinho. Isso. Lembrando, tá, gente? Que são as primeiras 50 pessoas, tá? E essa promoção, ela vai ser vada até o dia 21 do 10 de 2022. Passou dessa data. Quem comprou, comprou. Quem tem, tem. Quem não tem. Não vai ter mais. Então, deixa eu mostrar mais uma vez. Deixa eu virar aqui, ó, gente. Vou colocar pelo avesso. Tá vendo aqui, ó? Tudo pelo avesso, ó. E eu vou vestir. Lembrando que o bolsinho, ó, é pra trás, tá? Com o zíper. Que eu ensinei aqui também. Ó. Veste todo mundo. Olha isso, gente. Tcharam! Veste aqui, ó. E você vai prender aqui, ó. Costura com costura. Tá vendo? Costura com costura. E passa uma costura em toda a volta. Cadê meu forro? Ó. Bota o forro pra dentro. Ó. Olha como é fácil. Olha como é fácil. Fácil, prático e rápido. Agora, a aula que a Thay tá presenteando vocês é essa mochila aqui, ó. Que você vai ter acesso. Gravada, editada, com molde e PDF em tamanho real. Para você adquirir essa aula é muito simples. Basta só você fazer uma compra na loja Arte de Paninho. Gente, por apenas R$99,00 de compra, você ganha essa aula. Porque essa aula hoje não valorou de R$49,90. Então, a gente tá dando 50% na compra grátis pra vocês. Pensa aí. Se você comprar uma matriz e você comprar um botão de colchete, já dá R$100,00. E você ganha R$50,00 na compra, no ato da compra. Comprou, já ganha. E dentro já vem com as instruções. Né? Isso, Thay? Vem o code. Dentro do seu pacote. Quando você receber o seu pacote. Que você ganhar. Que você comprar isso. Comprou o seu cursor. Comprou suas matrizes. Quando você abrir o seu pacote, vai ter um papel dentro. Com essa imagem aqui. E aqui vai ter as instruções. Você vai mostrar. Oi? Eu coloquei aqui errado. Peraí. Essa aqui vira. E essa aqui vai assim, ó. Direito. Tá vendo? O direito. Esse é o direito. E veste aqui dentro, ó. É assim mesmo, ó. Tá vendo? Você veste aqui dentro. Direito com direito. Agora sim. Agora vai. Ninguém avisou. Não foi, menino? Hã? Ninguém avisou. Ninguém avisou. Ninguém avisou, tá aí. Não foi? Ó. Vai essa instrução. Dentro do seu pacote, tá? Quando você efetuar. Compra a nossa loja. R$99,00 em compra. Você já ganha a aula. E vai com essas instruções aqui. Você vai apontar a câmera do seu celular. Você vai como se fosse tirar uma foto. Vai apontar a câmera pra cá. E aí vai aparecer um link pra você em amarelo. E aí você clica no link. Vai direto pra sua aula. Já abre a aula. Desce embaixo. Tem um link clicável lá. Você vai clicar e vai baixar o PDF, tá? Embaixo da aula. Aqui tem todas as instruções pra você. Se você chegou esse papel e você não conseguiu. Não tá conseguindo. Pede ajuda ao filho, ao neto, ao sobrinho. Alguém que esteja mais perto de você. E se você não conseguir também. Vai um número aqui, tá? De suporte. Você pode entrar em contato com a gente. Você não vai ficar de jeito nenhum. Sem a sua aula. Ou também você pode estar entrando em contato com a gente. Pelo Instagram. Que a gente vai estar ajudando vocês aí. Da melhor forma possível. Vocês terem acesso à aula de vocês. Então. A aula não é minha, gente. A aula eu fiz pra vocês. Então. Saia do tradicional e faça o diferencial. Ó. Olha aqui. Denise perguntou se a gente tem ilhóis na loja. Normalmente a gente tá sem ilhóis. Mas eu acho que é um dos únicos produtos que a gente não tá sem. É ilhóis. Mas todo o resto a gente tem, tá? Gente, eu não mostrei pra vocês. Mas eu passei a costurinha aqui, ó. Em toda a volta, tá? Eu esqueci de mostrar. Mas eu passei a costurinha. Isso é fácil, ó. Põe o forro pra dentro. Do lado. Direito com direito. Fica assim, ó. Tá vendo? Aqui assim, ó. Passa a costurinha em toda a volta. Aí agora, pela aberturinha. Cadê a aberturinha? Cadê a aberturinha? Cadê? Aqui, ó. Do lado. Eu vou virar essa bolsa. Virar aqui com vocês. Boa noite, ateliê. Boa noite, menina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, agora vem a hora mais importante. Esse é o momento que eu sabia de virar e não dá certo. Hã? Esse é o momento que eu sabia de virar e não dá certo. Mas é linda essa bolsa. As duas bolsas. Vocês vieram duas bolsas fantásticas pra você aí arrasar, né? Nas suas vidas. Como é que não dá certo, menina? Quem tá fazendo sou eu. Rosimete Avocante. Ó. Olha isso. Olha isso. E quem sabe faz ao vivo. Não deixa pra depois. Olha isso. Aqui, né? Fecha na máquina. Eu vou fechar logo, porque senão nunca mais eu fecho. Vou baixar aqui a câmera. Se eu não fechar agora, nunca mais. Fica tudo aberto. Vocês também são assim, né? Ó. Fecho aqui do lado. Fecha direitinho, tá? Bem bonitinho, ó. Se você quiser fechar a mão, fecha a mão. Fechou. Joga pra dentro. Opa. Joga pra dentro. Aí agora aqui vem o nosso amigo ferro. Sabe qual é aquele nosso amigo ferro? Aí vem aqui, ó. E passa uma costura na bordinha. Lá vai eu, tá? Ó. Quando você passa o ferro, automaticamente esse enforro já casa lá pra dentro. Olha aqui. Tcharam! Gente, essa bolsa aqui também ficou fantástica. Tem pra ninguém, não. É dois presentes em um. Duas aulas em uma. Você que tá aqui ganhou a aula grátis. E se você comprar na loja, você também vai ganhar uma aula exclusiva nossa. O molde já está abaixo do vídeo assim que você adquirir a aula, tá? Isso aí. Comprou, ganhou. Comprou, ganhou. Tô passando a costurinha aqui em toda a volta pra finalizar essa parte aqui, tá? Ó. Só tenho medo de pegar aqui alguma coisa e quebrar a agulha. Mas o resto não tem mais não. Por quê? Porque eu aqui, eu tenho que prestar atenção. Pronto. Finalizou. Tô perguntando por a Helena. Pai da Helena, tá colocando a fadurinha. Ó, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Olha essa bolsa. Aqui tem um zíper. Ó. Aqui tem um bolso. Ó. Aqui tem um bolso. Tá vendo? Aqui na frente tem esse bolso. Ó. Um bolso. E aqui você joga... Aqui assim, ó. E aqui você vai colocar o botão emantado duplo que a Thay tem lá na loja. Tá vendo? E aqui você vai fazer a alça. E também você pega aqui, ó. Um metro. Gente, ó. Um metro e trinta. Aqui é o regulador que você encontra lá na loja. Não precisa de mosquetão, tá? Você vai entrar aqui. Ó. Olha como é fácil. Entrou aqui. Aí tem um regulador aqui, ó. Pera aí. Deixa eu fazer melhor, tá? Ó. Tá vendo aqui? Eu vou pegar aqui, ó. E já vou fazer essa costurinha aqui, ó. Assim mesmo. Pra depois não tá aí. Como é que eu vou colocar essa alça? Ó. Fez isso aqui. Eu vou deixar um beijo aqui pra Neide Martins Artesanato. E é Neide Martins Artesanato. Aí você vai... Pessoa que eu vi aqui. Mundo Encantado. Mundo Encantado Peruíbe. Vou deixar um beijo pra essas duas pessoas aqui. Entrou aqui. Aí entra aqui. Sai e entra novamente, ó. Olha isso. Olha como é fácil. Como é fácil. Pera aí que aqui ficou do lado ao contrário. Pera aí. Calma aí. Ó. Entra aqui. Ó. Entrou. Deixa eu ver. Vem pra cá. Pra cá. Ó. Entrou. Aí vem aqui, ó. Vixe. Vai dar. Zebra de novo? Não vai dar. Pera aí. Calma aí. Ó. Aí, gente. Entrou torcida. Calma aí. Dá certo. Deixa eu distorcer ela aqui. Vamos lá. Voltando. Porque aqui tem um monte de... Ó. Tá vendo aqui? Vem. Ó. Entra aqui. Ó. Calma aí. Que eu tô com a mão só. Ó. Entrou aqui. Tá vendo? Aí, agora, eu vou entrar aqui novamente. Entrar aqui. E sair aqui, ó. Ó. Ai, Jesus. Tá torcendo direto. Calma aí. Porque tá muito grande. É um metro e trinta, tá? Eu não quero cortar essa alça. Por isso que eu... Ó. Agora sim. Tá vendo? Agora deu. Certo? Ó. Feito isso. Aí, vem aqui, ó. E costura. Se você quiser, você pode colocar um mosquetão. Fica bom. Porque essa alça fica pra você tirar e colocar. E aqui fica assim, ó. Uma alça transversal. Aqui você vai pegar dois botãozinhos. Calma aí. Assim. Agora. Olha isso. Aqui você vai pegar dois botãozinhos emantado. Duplo. Põe aqui, ó. E a sua bolsa fica assim, ó. Olha que bolsa show, gente. Aqui atrás. Um. Zinho. A Thay já tá querendo, viu, gente? Ó os olhinhos dela brilhando pela bolsa. Conhece meu gado. Olha aqui, ó. Um bolsinho aqui. E um bolsinho aqui dentro. Ela ama a bolsa, gente. Ela usa todas as que eu faço. Todas. Todas. Todas ela usa. É minha modelo profissional. Então, aqui. Olha isso, Danilo. Olha como ficou linda essa bolsa aqui, ó. Tem pra ninguém. Tá vendo? Olha isso. Ó. Show de bola, né? Mas eu quero falar. É dessa aqui, ó. Que pode ser sua. Essa aqui. Aqui é o bicho. Não é isso? Essa aqui é sua. Ó. Gravada, editada, com molde em PDF. Comprou, ganhou. Ganha na hora. A partir de... Quanto tá aí? 99. 99. Tá vendo? E as 51 pessoas, até o dia 21 do 10 de 2022, você vai poder ter essa aula especialmente pra você. Compre o produto lá na loja e você vai ganhar exclusivamente sua. Vai dentro do seu papel. E fica pra você a aula, né, Thaís? As inscrições. Isso. Mostra aí como é que ela vai... Onde é que ela vai receber? Como é que ela vai receber a aula? A aula já vai pronta. É só dentro do pedido vai... Pronta, exatamente. Você vai receber esse papelzinho, tá? Que você vai ter acesso com a câmera do seu celular. Você vai pegar a câmera do seu celular, vai apontar pra cá e vai aparecer um link amarelo. Você vai clicar e vai diretamente já pra sua aula, entendeu? Não tem mistério. É só clicar, colocar a câmera aqui e vai direto, ó. Agora fala sério, gente. Duas aulas espetacular pra você aí sair do tradicional e fazer o diferencial. Eu acho que merece um print dessas duas aí pra gente repostar. Olha, Thaís, tira o print aí. Peraí, vou tirar o print. Quem tira print, marca que a gente reposta também. Esse QR Code é só você imprimir e vai direto pra aula. Isso, pronto. Mas para quem... Ó, gente, dentro do pacotinho vai o seu, tá? Dentro do pacotinho vai a sua aula. Então é isso, gente, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Foi um prazer ter a Thaia aqui. Obrigada pra você que compra na nossa loja. Ajuda muito, 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 muito. A gente fica muito feliz. Porque quando eu fiz essa loja e dei pra Thaia, foi pensando em dar o melhor pra vocês. Ter vocês comigo e comprar tudo que eu uso na aula. Porque de primeiro ficava muito difícil usar, achar curso, usar botão emantado, matriz. Era muito difícil, gente. E agora tem tudo aí na nossa loja. Presentei a nós com a sua presença lá na loja que você vai ganhar inteiramente grátis a aula dessa bolsa aqui, ó. Comprou, ganhou. A partir de 99. Gente, ó, você pode dizer. Ninguém, ninguém faz isso que a gente tá fazendo não, tá? 50 reais para ter acesso a essa aula. Qualquer pessoa pode fazer. Foi eu que fiz. Fiz os moldes. Lindo e maravilhoso. Perfeito. Não vai dar erro. É um presente da Thaia. É um presente de arte de paninho pra vocês. Então, valorize o nosso trabalho que vocês só têm a ganhar. Mais nada. Porque aqui a gente tá pra somar. Certo? Então, facilita a sua vida. E você sai do tradicional e faz o diferencial. Gente, uma bolsa dessa é 250 reais. Essa aqui você vende por 100. Então, são duas aulas que eu tô te dando gratuito pra você. Então, valoriza aí. Valoriza aí, minha filha. Não é isso, Thaí? Quer falar mais alguma coisa? Não, faz isso mesmo. Falei demais, né? Um beijo enorme no coração de vocês. Obrigada pela presença. Corram, porque também tem um prazo, né, Thaí? Fala aí do prazo. Isso, o prazo são as primeiras 50 pessoas até o dia 21 do 10. Limitados, né? Se a gente atingir 50 pessoas, todo mundo que comprar as primeiras 50, eles vão receber. Mas se a gente atingir os 50 primeiros, atingiu, atingiu. Então, corre, aproveita. Que vai ficar até o dia 21 do 10 de 2022. E é facinho, gente. Para acessar, deixa eu pegar aqui o meu... Você vai imprimir isso aqui, ó. Chega assim, ó. Bonitinho, né? Que ela vai ter que livrar isso aqui para poder não dar erro, tá? Aí você aponta a sua câmera e a aula já é sua. Sem precisar de nada. Sem precisar ir em plataforma nenhuma. Tá lá, linda e liberada. E o molde, quando você entra na aula, tem um link abaixo e você vai clicar no link abaixo. Na aula eu explico tudo. Certo? Levando o teu QR Code aí. Ó. Já mostra? Já. Então, ótimo. Então, é isso, ó. Copiou o QR Code, vai lá na loja que compra, faz a compra e já ganha. Beleza? É isso. Um cheiro enorme no coração de vocês. Obrigada pela presença e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e comenta aqui o que você achou da nossa aula. Eu sei que tem gente que gosta e que não gosta, mas tá todo mundo junto e misturado. Faz parte, gente. Obrigada, um cheiro e fique com Deus. Beijo, minha maravilhinda. Tchau, Thay. Beijo. Tchau, mãe. Beijo.